TWP Tamanhos Grandes, olha aqui você vai encontrar de tudo pro seu final do ano Até o tamanho 70, masculino e feminino, várias cores, várias lavagens, vários tecidos Vem pra cá que você vai adorar, vou mostrar calça em stretch, várias lavagens, 44 reais Só? Parcelamos no cheque, cartão, vem pra cá que você vai adorar Ó que rapaz elegante Aonde tem TWP? Vila Mariana, Tatuapé e São Bernardo Boa! O telefone daqui é 5575-4997, não se esqueça, no Natal O presente do seu Natal é na TWP Tamanhos Grandes Vai pra cá!